Bom, gente, trabalhando aqui na obra, eu fiz uma reflexão aqui para nos ensinar uma grande coisa. Observe, é dever de todo cristão dar os seus dízimos e as suas ofertas. William Brana diz, isso é o dever de todo cristão. Agora, dar seus dízimos e suas ofertas no lugar correto ao homem correto, a um homem de Deus. Um homem de Deus, sim, você deve, é seu dever fazer isso. Agora, trabalhar, ralar, pegar ônibus, lutar para dar seus dízimos para pilantras, picaretas e mercenários, que estão fazendo viagens turísticas, formando seus filhos, comprando jipe xeroqui, aí não. Aí você não deve dar. Veja só, eu já disse, dinheiro dos dízimos deve ser administrado da forma correta e, principalmente, para a obra de Deus. Eu já disse para os meus filhos, olha, os dízimos que vêm, eles são meus, mas eu não uso para mim. Eu uso para a obra de Deus. E nenhum dos meus filhos vai ter benefícios com o dinheiro dos dízimos. Se eles tiverem benefícios, serão de dinheiro trabalhado e suado, como estou fazendo aqui agora. E eles aprenderão pelo exemplo. Então, esteja certo. Um homem de Deus, se você está congregando com um homem de Deus, vá lá e dê seus dízimos e suas ofertas. Mas se aquilo for um mencenário, um picareta, um pilantra, saia fora e não dê seus dízimos nesse local. Porque você está contribuindo para que esse picareta faça o pior. Que Deus nos ajude. Xalão.